Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso personagem Shoumu, dei uma pequena pala aqui, não upei tudo, guardei as tochas, peguei uma recompensa E tá desse jeito aí, não mudou o ataque até porque eu não melhorei nada, porém vamos fazer duas coisas aqui que são extremamente importantes, ok? Deixa eu vir aqui no cofre, eu tenho que pegar isso aqui, isto aqui é importante E a gente vai fazer outra coisa, bom, vamos mexer no pet agora, tá? É importante a gente mexer no pet, mas antes disso a gente vai vir aqui em templo, vamos conjurar um desse aqui, tá? Vamos aqui em sacrifício, épico todos, 5 mil e esse aqui também, sacrifício A gente vai fazer isso por quê? Porque a gente vai comprar duas coisas que a gente precisa, um primeiro é esse bagulho aqui, o Thor E o outro, se não me engano, é este aqui, tá bom? E vamos lá começar a mexer nos pets, vamos clicar aqui em voltar E vou... cadê o inventário? É o B, isso Bonito! Vamos ordenar aqui, pra facilitar E vamos usar os dois itens, tá? Um pra liberar os slots de pé-ataque E o outro pra liberar os slots de força Feito isso, vamos invocar aqui, tá? Que é importante E vamos abrir um slot aqui, ok? Feito isso, vamos na loja Pet Renascimento, vamos precisar de dois, então vamos comprar dois Aqui, compramos e vamos renascer Pronto, feito isso A gente pegou a magia aqui, que já vem a salva-vidas Mas a gente precisa dessa outra aqui Que é de maturidade Feito isso, nosso pet está bem caminhado Agora a gente precisa pegar atributo 900 de força aqui A gente pode dar sorte? Pode, assim O 900 é o ideal, mas se eu pegar 800 aqui, eu já fico satisfecho Entendeu? É um trabalho que vocês vão ter agora, pra mais na frente não ter Tá? Então vamos lá Vamos ver se a gente tem sorte Torcer pra que tenhamos sorte É um trabalho mais chatinho Ó, 889 Tá bom pra caramba, tá? O ideal seria um 900 mais, mas coisa de 11 pontos Não é um bagulho que assim vai afetar tanto assim o personagem, ok? Vamos deixar aqui mais 15 Dá uma fortalecida aqui Tentar botar mais 18 Ficou mais 16 Voltou Deixa eu botar isso aqui aqui Toda vez que voltar, dá um clique, bota mais 15 e vai de novo Acabou as pedras Vamos aqui em pet Lá no finalzinho Vamos pra aqui 250 16 17 Voltou Vamos lá de novo Voltou 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 Acabou a nossa pedra na maturidade aqui Tem algum lugar que eu pego essa porra Mas deve ser em recompensa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu gastei mais um teste aqui Deixa eu ver se eu consigo Gaste ganho 293 Tá, não é o caso aqui agora Então vamos fazer o seguinte 19, né? 20 Nós já temos aqui Esse aqui Que é o que a gente tá invocado Vamos guardar o outro Esse aqui Aqui pra não fazer confusão E vamos melhor Vamos arrumar esse aqui então Vamos abrir um slot Cadê aqui? Cadê o B? Ué, sumiu? Ah, tá aqui Abriu o slot Vamos renascer Pra pegar aqui Um negocinho de maturidade Ok E vamos Voltar aqui Pra tentar pegar O atributo Vamos lá Aqui Pronto Acabou o bagulho aqui Vamos voltar pra patch Pegar mais 25 Vou pegar 25 Ah, 914 Aqui já deu Já demos mais sorte 914 Ok Bom, feito isso Deixa eu ver se eu Cheguei aqui Nós chegamos a 300 Eu peguei de 200? Acho que não 200 Peguei de 100 De 100 acho que eu peguei Peguei Tá Vamos ordenar aqui Só pegamos mais 6 Aqui Vamos botar aqui Mais 15 Vamos fortalecer 16 17 Ó, esse aqui Foi de primeira Rapaz Agora vamos ver esse aqui Clicar aqui Fortalecer Pegar uma pedra De maturidade Voltou 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 Deu Última tentativa Voltou Eu ganhei uns pacotão da sorte Eu não lembro se dentro do pacotão da sorte Vai pra lá meu filho Cadê pacotão da sorte Cadê Pacotão da sorte Não tô achando Ó, tá aqui Se não me engano Nesse bagulho aqui Vem ainda Se a gente tem sorte De pegar Vamos ordenar aqui Ó, pegamos 10 Pegamos 10 Vamos lá de novo Caraca, Gabriel Não Usa E isso Usa E isso Caraca Acabou o bagulho De novo Vem pra cá Meu filho Ih, mas não é presente Fortalecer Voltou Mano, esse é um trampo, hein Voltou 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 Essa é a última tentativa Se voltar Eu vou parar Pra deixar pelo menos mais 15 Aí foi Pronto Os dois mais 15 Bonitinho Agora a gente vai Esse aqui Vamos ver Esse aqui tem mais força Vou invocar esse aqui primeiro Vou botar em nível 164 Isto Foi Vou botar aqui Vou botar aqui Pronto Agora o outro Vou colocar Ah, Gabriel Mas você está esquecendo as magias Sim, estou esquecendo as magias de propósito Por que? O ideal Vai, usa O ideal é o que? É você pegar 180 primeiro Pra depois você colocar as magias Tá bom A gente vai fazer isso mesmo Primeiro vai botar ali 180 Tá bom E depois a gente colocar as magias E quando chegar a nível 180 Eu vou estar explicando pra vocês Por enquanto Esse é o ideal Esse aqui tem 999 E esse aqui tem um kk e pouco Então esse aqui Eu vou botar aqui E esse aqui Eu vou botar aqui Pronto Vamos ver como é que a gente está agora Ó, 800k Tá bonito Tá bonito Entendeu? Tá, agora Fazer outra coisa Bom Uma coisa Tá Vou abrir A gente taca a montaria Taca a montaria Nós pegamos aqui As orbes de evolução Então vamos botar nível 150 Olha Foi pra um kk Espera um bocadinho Clica aqui Espera um bocadinho E Clica aqui Pronto Botamos a nossa montaria 150 Nós ganhamos Aqui temos o nosso pacote free Vamos abrir pra ver o que vem Ó, vem insignia Top E veio sangue infernal Tá Tá maneiro Tá ruim também não É E o outro aqui O pacote cash Eu particularmente gosto de abrir Porque as vezes vem uma coisinha Interessante Ó, veio 50 de ouro Ó, veio ouro pra caramba E veio pixel supremo Isso aqui é uma bosta Tá Isso aqui é uma bosta É uma bosta Fazer o que? Paciência É Tá Feitos isso Nós temos uma quantidade considerável Que desmaguei Mas não vamos mexer nisso agora Tá E Deixa eu guardar isso aqui Pronto Vamos guardar O que a gente não vai mais precisar Aqui Joga isso pra cá Joga isso pra cá Joga isso pra cá E joga isso pra cá A gente pegou umas caixinhas aqui também Vamos guardar A gente não vai utilizar isso agora Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Isso A ração de montaria Deixa aqui por enquanto Vamos guardar isso aqui Que a gente não vai usar agora Guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui a gente não vai usar agora Nem isso Isso aqui Ok Ok Bom O ideal agora seria o que? Criar uma guild Por que? O evento dessa semana é muito bom Eu poderia entrar em alguma existência aqui Poderia Mas provavelmente está todo mundo offline Porque o servidor está vazio 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 Então eu vou criar uma aqui YouTube Vamos lá Confirmar Vamos dar guild inválido Criar guild Vamos botar You Tube Botar um H no final Não, ficou feio YouTube Opa, caramba Apaga You Tube Vamos meter um 3 aqui Para ver se vai O nome da guild inválido Dificuldade Tube You Também não pode Difícil, hein Vamos botar You Toba Também não pode O problema é com You Vamos botar You no bagulho Vamos botar Um Deixa que eu consigo criar Showmoo também Criar Ó, showmoo Conseguiu Top Agora que a gente fez isso Tá, deixa eu ver se eu tenho Contribuição aqui em algum lugar Mas se eu não me engano Tem aqui, ó Cadê? Vip, 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 vip Aqui Vamos pegar aqui a recompensa Aqui vem contribuição Vamos abrir aqui Aqui Para A minha é melhor que a nossa Pegar um mais bagulho de guarda-roupa Aqui Aqui Pegar um contribuição 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 Aqui também deve ter Barra de montaria Tem essa E tem essa Voltar para cá A gente vai ficar pegando Essas Essas bagulhetes E vai jogando fora Pronto Tá bonito Aqui também é Vamos ver se aqui fora Bastante contribuição Aí Contribuição Pronto Vamos botar isso aqui Para cá agora E vamos dar um ordenar Agora a gente vai vir aqui Em guild Aqui é interessante Você fazer o seguinte Pode parecer bobeira Mas não é Ah, Gabriel Mas esses vídeos são muito ruins Não vai para mim Não são São bem úteis Então a gente vai clicar Aqui no embaixador da guild E aqui está o rank da guild A gente vai fazer o seguinte A gente pega isso aqui A partir da guild level 2 Cadê? Aqui que é melhor Então vamos lá Vou usar a contribuição aqui Fazer melhor Vou botar isso aqui E vou ligar o AFK Porque aí vai comendo Aqui como o pet está com pouca mana E aí vai usando Estamos aqui Vamos aprimorar a primeira vez E pegar a recompensa Tá? Clica de novo Aprimora mais uma vez E pega a recompensa nível 3 Aí vamos aprimorar aqui Mais uma vez Esperar carregar E dessa forma Você acaba Pegando todas essas recompensas aqui Entendeu? Deixa eu abrir aqui o inventário Para mostrar o que eu estou pegando Vou desligar isso aqui Agora pegou Eu perdi 2 2 recompensas Eu peguei AFK que é bom XP é bom E peguei gema normal Gema normal não é tão bom assim Mas a gente joga isso aqui fora E vamos lá Aprimorar Nível 4 Olha Pegamos mais 2 AFK Pegamos XP 3 E pegamos gema normal Normal não é legal Então a gente joga fora Mas isso aqui por enquanto é Então vamos voltar aqui para o AFK Para a gente acabar de usar essas contribuições Isso aqui gente Independente de você estar criando o guild ou não Criando o guild fica mais fácil Entendeu? Você junta com seus amigos Entendeu? Vamos fazer devagar Ou para a guild devagar Porque aí você vai pegando as decompensas Pode não parecer Mas cartão AFK no início É muito bom É muito bom Entendeu? Logicamente a gente está com uma quantidade considerável de cupons Aqui a gente podia comprar com cupons Mas vai por mim Esses cupons aqui Vocês vão precisar mais para frente Absurdamente Então é bom vocês guardarem esses cupons Só usa mesmo Se for realmente necessário Vamos lá então Lembrando que a gente tem que juntar também Eu vou explicar para vocês Vocês vão juntar 10 mil de contribuição Para a gente não vai ser problema isso Imagino eu Isso aqui vai dar para a gente Desculpa Pegar as 10 mil de contribuição que a gente precisa Olha aqui Vamos desligar o AFK Vamos pegar aqui Nível 5 E o de nível 5 Ela precisa ter level 45 Olha que legal Mas por enquanto que a gente não tem level 45 Foi o seguinte Vamos vir aqui em bem estar Vamos ativar a estação E vamos ativar tudo que a gente pode ativar aqui Ativar 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 E ativar Acabou a contribuição Requer riqueza Olha Então liga o AFK de novo aí E continua usando as contribuições Aqui tem outra coisa também Caso você queira Clica aqui em contribuir Bota aqui sei lá 20 gold Sim Vou aumentar a sua contribuição um pouquinho E você vai dar um dinheiro para a guild Agora a gente já pode Concluir aqui E agora aqui ativar aqui embaixo Pronto Tá Eu vou continuar usando contribuição aqui Não para evoluir Mas mais para acabar mesmo Passamos 10 mil contribuição Essa parte da guild é extremamente importante Ainda mais esta semana Por que esta semana Gabriel? Porque esta semana está tendo um evento muito bom de colheita Coisa que É assim É raridade Tá ligado? Nunca foi passado por isso Então a gente vai vir aqui no Jesus A gente chama ele Jesus Porque ele é muito parecido com Jesus Entrar aqui nas carpas do campeão E antes de qualquer coisa Vocês vão lá em cima Aqui em cima O bonequinho vai até lá Isso aqui é muito importante fazer Não pode esquecer Entendeu? E a gente vai comprar isso aqui Esse pacote aqui Pacote milenar Ok? E agora a gente vai Dar um ordenar aqui E vai abrir ele Por que? Porque você precisa dele Para você fazer Olha ele está aqui bonitinho A gente vai até equipar ele aqui Para não ficar sem nada É Vocês precisam dele Para depois Evoluí-lo Para depois fazer Um dos itens de mão Entendeu? Então por enquanto A gente vai fazer isso Outra coisa importante aqui Que está rolando o evento Tá bom? Então a gente vai estar fazendo ele Assim Pelo menos deixar Mais ou menos encaminhado Tá? É bom que Eu acredito que a gente Possa usar a tocha aqui dentro Então Vai acabar sendo bem útil Bom Chegamos aqui no NPC E vocês vão comprar Essas sementes aqui Vocês vão comprar Dessa aqui Vocês vão comprar Um Três Desse aqui do bambu Vão comprar três Três Vão comprar três Dessa aqui Acho que o bambu Não precisava Mas de boa Vamos lá Comprar três Dessa aqui Vão comprar Três dessa E Três dessa Ok? Vamos ordenar aqui Nossas plantas Estão ali em cima Para ficar mais fácil Eu vou transferir Elas para cá Aqui E vocês vão plantar Tá? Então vamos lá Plantar essa aqui Vamos plantar Essa aqui Plantar Essa aqui Ó Essa aqui Já não precisa de cooldown Já pode plantar Mais de uma dela Ó Aqui E uma coisa interessante Desse evento É o que? Se você plantou Só você pode colher As suas plantas Entendeu? Ninguém pode vir aqui Colher suas plantas Não Ó As de cast Não tem cooldown Então a gente vai Só No plantation Entendeu? Lembra da Colheita feliz? Vocês jogavam na década De 90 Vocês não lembram Que vocês não são tão velhos Quanto eu Então vocês vão lá Só na colheitinha Vamos deixar aqui Não precisa arregar Não precisa fazer nada É só largar aqui Que é sucesso Ok? Olha que legal E assim vai E E acabou Tá As primeiras aqui Ela tem um Aqui ó Vou voltar aqui no NPC Pra vocês terem uma ideia Aqui ó Essa primeira aqui ó Ela vai demorar Pra finalizar Uma hora Essa aqui é uma hora Essa aqui também é uma hora Pra ficar pronta Essa aqui é uma hora Essa aqui é 25 minutos Essa aqui é 4 minutos E essa aqui é 2 minutos Então A gente só vai passar sufoco Nessas aqui E detalhe Pra você ter Você tem um intervalo De 10 minutos Pra cada vez que você planta Então tipo assim Eu plantei essas duas aqui agora Aqui a 10 minutos Eu vou poder plantar elas de novo Entendeu? E assim sucessivamente Enquanto isso A gente vai fazendo Outra coisa aqui Olha Já tá com 96 bolsa de ouro Rapaz Estouramos Deixa eu ver aqui Isso aqui agora No presente aqui agora E vamos melhorar O nosso presente aqui E eu vou deixar O personagem aqui do lado Pra vocês terem uma ideia De como tá aumentando Já tá com 1.1kk Só viu Que negócio do patch Deu uma Uma favorecida top Então vamos lá Agora aqui Só com esse ataque aqui Já vai ficar muito fácil Você pegar a LV 150 Na paisagem Entendeu? Lembrando que eu ainda não usei Minhas tochas ainda Usei só isso aqui mesmo Pra assim Pra dar um Um bu inicial Entendeu? Pra gente poder Também ter um Algumas coisas Pra distribuir Algumas coisas Pra poder fazer Fazendo Perdão Vamos lá Esse aqui é um pouquinho Mais chato Mas aí vocês vão ver Aqui ó O próximo agora É R$4.500 A gente vai upar agora Vai dar uma melhorada Vai melhorando Tudo Você tem que entender Que tudo Todo Ah Gabriel Qual o sistema Que eu tenho que fazer primeiro Não tem isso de primeiro Segundo Terceiro Vocês vão fazer Tudo Que dá pra fazer Ao mesmo tempo Entendeu? Logicamente Por exemplo Se tiver um evento De um determinado sistema Aquela semana Não é que você vai deixar De fazer os outros Não vai Só que você vai evoluir Mais aquele determinado sistema Que tá tendo no evento Entendeu? Então vocês tem que aproveitar isso E vamos lá Felizão Forte Contente Esse evento Da colheita Aqui ele é muito bom Eu queria muito Que ele fosse permanente Mas provavelmente Não vai ser É o típico Do evento Que por ele ser Muito bom Ele vai demorar Muito Pra voltar Então é De extrema importância Que vocês aproveitem Todo esse evento Essa semana Entendeu? E é muito fácil Cara É muito fácil Tirando os de cash Que realmente Se você não tiver cash Realmente é complicado Mas tirando essa parte Cara Ele é Ele é surreal de bom Tá? Porque o que acontece Vocês vão pegar Coisas que Normalmente na loja É extremamente caro Extremamente caro Então tem que aproveitar Muito Muito mesmo A gente tá quase chegando Aqui a 1.2kk Tá indo bem Olha E tá indo Vamos lá Vamos ordenar aqui Pra gente ter uma ideia De quanto tem Tem 105 ainda Agora tem 60 O próximo agora É 14.000 A gente não vai chegar nisso Nós vamos ficar em 13.000 A gente pegou quase A gente pegou um atributo bom Aqui Um atributo bom Pra caramba Bom Gastamos isso aqui Temos aqui Asa Assim Uma pergunta que Eu acredito que vocês vão se fazer Em relação A lasca de alma O que é melhor upar primeiro A alma Ou a fada Então cara Eu atualmente Como agora É um problema Entendeu? Pegar a fada Eu aconselho vocês pegarem Ou parem o máximo que vocês puderem Com essas lascas de alma A sua alma Primeiro a sua alma Por quê? Porque Como eu já tinha explicado antes Entendeu? Fazer a plantona Agora você tem que ter um grupo grande Entendeu? Pelo menos 5 pessoas Que batem bastante Entendeu? A não ser que você tenha um ladino Dopadão aí Com velocidade Ataque absurda E de repente você consiga solar Mas isso aqui não é o caso Entendeu? Pronto Acabamos de fazer isso aqui Gastamos um tempinho Vamos ver aqui Como é que tá Aqui já dá pra colher já Colhemos aqui Aqui As de cache aqui Que vai rapidinho Uma é 2 minutos até 4 Supimpa Vocês vão poder Montar e fazer isso todo dia Uma coisa interessante As aqui vão demorar mais Isso aqui não tem jeito não Agora que a gente trocou A gente vai fazer isso aqui Vamos vir aqui Cadê? Vou clicar aqui Que é mais fácil Vamos ver nesse aqui Alimentador do chefe da guild Vocês vão vir aqui E vão clicar Aqui a gente vai ter uma ideia De quantos a gente tem De planta Deixa eu ver aqui Nós temos 18 Orquídea E 12 girassol Vamos vir aqui Eu tenho aqui Orquídea Eu posso pegar Alma elemental Ou então Fogo sagrado Então vou pegar isso aqui Vou pegar esse Vou pegar esse Eu preciso plantar mais Para pegar mais itens E o outro aqui É o que? O girassol Eu vou pegar Fruto do pecado E vou pegar Cápsula divina Significa que eu preciso Plantar mais desses itens Então tipo assim Se eu preciso Como é? Deixa eu ver aqui Aqui Eu preciso São 12 Entendeu? Então eu preciso De duas de cada Tá? E aqui também Eu preciso de duas de cada Aí é sucesso Então vamos voltar lá Administrador Comprar Eu vou comprar aqui Para a gente não precisar Ficar com Irem e voltando Comprar 150 dessa E eu vou comprar 150 dessa Na expectativa De que É Vou pegar essa aqui também E Que eu vá plantando E eu não vá precisar Nos outros dias Entendeu? Essa aqui realmente Só é a parte chata Dessas aqui Mas as outras é Eu já colhendo tudo Vamos lá então Aqui Posso ter comprado Exageradamente? Posso Com certeza Mais Deixa eu botar Isso aqui Para cá Errado Isso aqui é um trampo Para fazer Não vou permitir Para vocês não É um bagulho Que vai demorar Mais ou menos Os itens Que eu queria mostrar Para vocês Os itens que vem Entendeu? Pô Só isso aqui Só isso aqui É 100k cada 100k de cash cada Isso aqui está dando A preço de banana Entendeu? Então tem que aproveitar Essas coisas E o bom Tipo assim Por exemplo Nessa guild aqui Eu estou solo Ninguém pode entrar Na mesma escarpa Do campeão Que você E vir aqui Coletar o teu bagulho Entendeu? Mesmo se tivesse alguém Na guild Eles não poderiam Coletar Esse bagulho Aqui é teu Foi tu que plantou Entendeu? Qualquer outra pessoa Que tentar aqui Coletar Não pega É teu Ninguém bota a mão Não rapaz É teu Pronto Bonitão A gente vai ficar Um pouco mais longo Que os outros Mas Está aqui tudo fazendo Está muito parecido Com coleta feliz Vamos ordenar Pegamos aqui Fruta do pecado Isso aqui Acaba sendo muito útil Muito bom mesmo E por enquanto A gente tem Isso aqui Para fazer Não tem muito mais Para estar mostrando Amanhã a gente volta Volta com mais vídeos Esses três vídeos Para começar Para o pessoal Ter um gostinho De que O foligno Voltou Entendeu? Então a gente está aí Vai fazer Esses vídeos Bonitinhos Para vocês E espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam De se inscrever No canal Não esqueçam De dar aquele like E compartilha Galera Compartilha Não esqueça Que as redes sociais Estão aqui Na descrição Então dá um cola Lá no Discord Dá um cola Lá no WhatsApp Que é sucesso Ok? Valeu galerinha Partiu Fui